Vou falar agora sobre pulsação para metade de tempo, tá bom? Ou seja, nós vamos dividir o tempo agora em dois, e a nossa pulsação vai ter que acompanhar essa divisão. Como é que vai funcionar? Bom, tem um exemplo gráfico aqui do que seria um compasso quaternário, tá bom? Onde cada bloquinho desse aqui, na verdade, é igual a um tempo. Então, por exemplo, um compasso quaternário, eu poderia ter aqui quatro semínimas, tá bom? Cada semínimo é equivalente a um bloquinho desse aqui, cada semínimo com um tempo, tá bom? Agora eu vou pegar cada tempo desse aqui e vou dividir no meio, dessa forma. Ou seja, eu vou ter uma nota aqui, uma nota aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. E, nesse caso do 4x4, no quaternário, eu teria duas cocheias em cada tempo, tá bom? A minha pulsação, quando era tempo inteiro, era da seguinte maneira. Eu tinha um aqui, dois aqui, três aqui e o quatro aqui. Somente isso. Agora que eu dividi em cocheias, o 1 continua aqui na primeira cocheia do tempo. O 2 continua na primeira cocheia do segundo tempo. O 3, na primeira cocheia do terceiro. E o 4, na primeira cocheia do quarto tempo. Agora eu preciso de uma contagem para essa que está no meio aqui, tá ok? Porque a minha contagem para o tempo inteiro seria 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora que eu vou dividir em dois, ficaria isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu tenho uma contagem dessa cocheia, mas preciso de uma contagem para essa, tá ok? E aí a gente utiliza os esses. Ou seja, eu vou ter o 1 e essa cocheia aqui vai ficar com o E do 1. Tenho o 2, o E do 2, o 3, o E do 3, 4 e o E do 4. Então, pulsação para o tempo inteiro ficaria 1, 2, 3, 4. Dividindo. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, o tempo inteiro. 2, 3, 4. Cocheia. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Tá ok? Não estou mudando o andamento. Continua na mesma velocidade, que a pulsação é. Então, 1, 2, 3, 4. Então, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Então, a velocidade continua a mesma, o andamento continua a mesma. Só estou subdividindo o tempo.